O goleiro é Dida. Número 1, ala pela direita, Zé Maria, número 2. Zagueiro de área pela direita, Aldair, número 3. Pela esquerda, Ronaldo, número 4. O ala esquerda é Roberto Carlos, número meia dúzia. Flávio Conceição na marcação ali no meio campo. Auxiliado por Amaral, um pouco mais à frente. Na ligação pela direita, Juninho com o número 9. Pela esquerda, Rivaldo com o número 10. Na frente, o capitão do time, sempre a esperança de gol, Bebeto, número 7. E o jogador mais queira de futebol, a seleção olímpica. Florianópolis vai autorizar Dalmo Bozano, vai mexer na bola o time da Dinamarca. O time do Brasil vai se despedir da sua torcida. Atentou partir, fez o corte lá atrás, Klinger. De novo o Ronaldinho, bonito toque para Rivaldo. Já recebe Rivaldo. Roberto Carlos bem aberto, lançamento para Ronaldinho. Ele ajeita no peito. Cinco minutos nesse primeiro tempo, 0 a 0. O Brasil ainda meio confuso. Ronaldinho, bonita finta. Ainda ele. Daí para Bebeto, vem buscar mais uma. Vai tentar a tabela com o Ronaldinho. A devolução foi mal feita. Juninho. Faz a finta esperta. Ronaldinho, botou na frente, como ele gosta. Recebe. Daí toca para Ronaldinho. Bebeto está livre no meio. Ele prefere o toque mais atrás para Amaral. Insiste o Brasil. Amaral de novo. Vem bola na área outra vez. Ele tenta a enfiada para Ronaldinho. Ajeitou na frente, bonito o Ronaldinho. Fez a finta. Olha o Bebeto. Não saiu uma questão de tempo, como dizia o Falcão. Aí o Rivaldo, para Juninho, passou da bola. Ronaldinho. Leva vantagem no meio de dois. Toque para Rivaldo. Insiste, Ronaldinho. Jogo Zé Maria. Toque para Ronaldinho. Se enrola, tem o domínio. Arriscou, bateu de longe nas costas do Nielsen. A categoria do Aldaí. Pois é, o Zagalo, que está absolutamente calado, também sorriu com essa jogada do Aldaí. A única manifestação do Zagalo até agora. Aí, Ronaldinho. Ele tenta a jogada com Zé Maria pelo outro lado. Roberto Carlos parte aqui na esquerda, ele busca o toque para Ronaldinho. Ele pega e já parte para cima. É como ele gosta. Lá vai, Ronaldinho. No meio de três. Bom toque para Rivaldo. E uma boa vitória. Ajuda, né? Está com moral elevada. E lá vem o Brasil. Lá vem Zé Maria. Para Ronaldinho. Explodiu a bomba. A bomba. Lá vai Ronaldinho. Botou na frente. Abriu o espaço. A marcação fechou em cima dele. Ele se lamenta. Terminar. Mais leve, realmente. Autoriza Adalmo Bozano. Mexe na bola o time do Brasil. Começa o jogo no seu segundo tempo. Descola o lançamento para Ronaldinho. Ele vai para cima da marcação do Krieger. Leva vantagem no primeiro lance. Tenta, finta. Tromba lá com o Kolding. Insiste Ronaldinho. Aí, Rivaldo. Ronaldinho vai passando. Tocou para Bebeto. Ronaldinho pelo meio. Daí para Ronaldinho. Bateu. Pegou o goleiro. Em preservar esses jogadores acima dos 23. Estão aí, Aldair. Rivaldo, Bebeto. Partiu Ronaldinho na velocidade. Lindo. Lance. Pegaram o Ronaldinho no caminho. É lance para cartão amarelo. Vamos ver. Olha só a jogada, ó. Veja só como o Ronaldinho partiu. Ele bota na frente. No meio do caminho. Faz o lançamento na frente para Ronaldinho. Leva vantagem no lance. Tem Zé Maria. Faz o toque para Zé Maria. Já parte à frente Ronaldinho. Prende Zé Maria. Bom toque para Ronaldinho. Girou no pé direito. Encara a marcação. Ainda ele para a perna esquerda. Bonito. Gol. 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 É o bolaço do Brasil. O Brasil. Bastou dizer que ele tinha fome de gol. Girou de lá para cá. Linda finta. Perna esquerda. Partiu a bomba. Na chamada gaveta. Um golaço de Ronaldinho aos 17 minutos. Artilheiro achou. É jogador importante. Jogador de um toque só na bola. Vai lá. Vamos lá. Vamos com o Luizão. Joga no primeiro lance. Luizão pé direito. Juninho da duro. A bola chega para Ronaldinho. Faz a finta. Trabalha Ronaldinho. Mais uma finta. Parte com a bola dominada. Toca para o Flávio Conceição. Jogou a entrada. Ele tem Ronaldinho pela esquerda. Tem Luizão pelo outro lado. Aí Rivaldo para Ronaldinho. Limpou o lance. Viu o André Luiz passar. Ainda prendeu a jogada. Aí Flávio Conceição. Lançamento no meio para Ronaldinho. Bom toque para Juninho. Tentativa. Bate na bola. Fredgar. E o braço dá o Momozano. Final de jogo em Florianópolis. Grande vitória brasileira. Cinco para...